ONG CPMA, cursos únicos na área da saúde de equipamentos hospitalares e odontológicos no Brasil. Sobre essa aula, essa aula é uma introdução aos princípios básicos da eletrônica. Apresentando muitas experiências simples, mostra como a eletricidade é controlada usando-se dispositivos a que se dá o nome de componentes. Cada experiência é destinada a ilustrar um princípio importante da eletrônica e demonstrar as diferentes funções dos seus componentes. Você poderá representar os circuitos em um papel usando símbolos especiais para cada componente. Verificaremos, ou você pode verificar no teu material didático de apoio, lá na página 16. Você irá descobrir o que são estes símbolos e como podemos usá-los. Compreenda-se que esta eletrônica é voltada única e exclusivamente aos equipamentos médicos, hospitalares e odontológicos. Especialmente para tais. Os componentes são conectados para formar dispositivos denominados circuitos eletrônicos. Nas páginas seguintes, você poderá criar seus próprios circuitos e descobrir como os circuitos no interior de um equipamento complexo fazem com que o equipamento funcione. Mais adiante, você verá sobre a história da eletrônica, seu início e quais os últimos aprimoramentos. A invenção do chip de silício, por exemplo, evolucionou a eletrônica e tornou possível a existência de circuitos contendo milhares de componentes em um único e pequeno chip. Descubra mais a respeito dos chips nas aulas seguintes ou no teu material de apoio nas páginas 32 até a página 33. Na página 37 do seu material didático de apoio, há um programa de computador para auxiliar-me a identificar algum dos componentes eletrônicos. Caso você não conheça programas de computador, queira desconsiderar, pois para usar esta linguagem de máquina, é necessário que você conheça a programação. Também temos na internet vários programas já executados para este fim. Mas aconselho àqueles que conheçam a programação que executem este programa em seu computador. No final de todas as videoaulas, e lá no finalzinho do material didático de apoio, há uma lista de itens necessários a todas as experiências e outras informações. Nota! As experiências ou as experiências não são obrigatórias, mas aconselho a todos a executarem para criar tanto a prática na parte da assombragem, quanto ao entendimento da sequência elétrica dos componentes. Os circuitos podem ser construídos em uma única placa de circuitos, chamada de placa para experiências. Caso tenha interesse, vá na página 42 e 43, onde você descobrirá como preparar esta placa. Também nós temos placas já prontas. Temos o protoboard, que você pode obter comprando em casas de materiais de circuitos eletroeletrônicos. Para fazer os circuitos, você fixa os componentes na placa para experiências com um metal especial, chamado metal de solda, material de solda fraca. Existem instruções detalhadas para os interessados usar este material que se encontra nas páginas 40 e 41 ou na perúntima videoaula. Existem instruções detalhadas para os interessados.